Se você gosta de pesquisar sobre sociedades secretas, esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora em História da Arte. Vamos falar nesse vídeo sobre sociedades secretas que existiam na época do Renascimento. Na verdade, esse assunto levanta muita curiosidade, justamente por se tratar de sociedades que são secretas. Mais ou menos, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com a internet, sabemos muitas coisas que não sabíamos antes sobre essas tais sociedades. Algumas delas existiram no passado, outras existem até hoje. Porém, nada se sabe de concreto, realmente, sobre a sua origem, sobre a sua finalidade. Mas existem aí muitas especulações. E o Renascimento, como foi um período de florescimento cultural, intelectual, do conhecimento, obviamente que essas sociedades tiveram um papel importantíssimo para que tudo isso acontecesse. E é sobre isso que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos falar sobre algumas sociedades que se desenvolveram durante o Renascimento, e algumas delas existem até os dias de hoje. No período do Renascimento, as sociedades secretas exerceram um papel intrigante, muitas vezes enigmático, na sociedade europeia. Essas sociedades, envoltas em mistério e sigilo, eram frequentemente compostas por membros influentes da aristocracia, clero e até mesmo artistas intelectuais. Entre as mais conhecidas estão os iluminatis, os maçons e os rosacruzes. Os iluminatis, cujo nome significa os iluminados, foram uma sociedade secreta fundada na Baviera, Alemanha, em 1776, por Adam Weishaupt. Eles buscavam a iluminação espiritual e o conhecimento através da razão e da ciência, em oposição à influência da igreja católica na época. Os iluminatis buscavam influenciar os eventos políticos e sociais da época, promovendo ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. Os maçons, por sua vez, têm uma história que remonta a séculos antes do Renascimento, mas seu impacto foi especialmente sentido durante esse período. A maçonaria é uma fraternidade insiática que se baseia em rituais, símbolos e tradições seculares. Muitos dos líderes políticos e intelectuais do Renascimento eram maçons, e a organização desempenhou um papel significativo na disseminação de ideais de liberdade, tolerância religiosa e progresso intelectual. Os rosacruzes são outra sociedade secreta que surgiu durante o Renascimento. Acredita-se que sua origem remonta do século XVII na Alemanha. Os rosacruzes eram conhecidos por sua busca pela sabedoria espiritual e pela alquimia. Sua influência na arte do Renascimento pode ser vista através de símbolos esotéricos e temas alquímicos presentes na obra de artistas como Albrecht Dürer e Hieronymus Bosch. Quanto à influência dessas sociedades secretas na época do Renascimento, ela é muitas vezes sutil e subjetiva. Muitos artistas que faziam parte dessas sociedades incorporavam símbolos e ideias associadas a elas em suas obras, por exemplo, Leonardo da Vinci, que se especula ter sido um membro dos Illuminatis, incluiu códigos e símbolos secretos em muitas das suas pinturas, como a Última Ceia, por exemplo. Além disso, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, promovidos pelos Illuminatis e pelos maçons, influenciaram o pensamento artístico da época, levando a representações mais humanistas e idealizadas do homem e do mundo. Embora o papel exato dessas sociedades secretas na arte do Renascimento ainda seja objeto de debate e especulação, é inegável que elas desempenham um papel significativo na disseminação de ideias e na promoção do pensamento crítico e da liberdade de expressão na época. Seus legados continuam a influenciar o mundo da arte e da cultura até os dias atuais. Poderia citar aqui vários nomes de pessoas importantes atualmente que cogita-se aí a ligação deles com essas sociedades secretas. Justamente por esse perfil, por esse caráter muito secreto, cheio de rituais não revelados, é que essas sociedades se tornam cada vez mais fonte de inspiração para filmes, para livros, para escritores de uma forma geral. Com certeza esses pensamentos inovadores dessas sociedades influenciaram a arte em vários períodos da história da arte, em vários períodos da humanidade, mas no Renascimento isso foi muito forte justamente por esse reviver desses ideais humanistas e dessa forma de pensar um pouco diferente da maneira medieval. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.